A Coordenação Estadual de Transplantes realizou recentemente aqui em Salvador o encontro dos profissionais do Programa de Doação e Transplantes da Bahia, encontro que foi realizado na última sexta-feira e teve como objetivo revelar os indicadores deste ano, as propostas para o ano que vem e debater ações que possam impulsionar as doações de órgãos na Bahia. Quem atualiza o cenário sobre a doação de órgãos na Bahia é o Coordenador Estadual de Transplantes, Heraldo Moura, nosso convidado no ICA Bahia, um prazer recebê-lo, bom dia Heraldo. Bom dia Jefferson, bom dia a todos os ouvintes da tarde, é realmente uma satisfação trazer boas notícias para os nossos ouvintes, uma notícia importante que a gente conversou sobre essa notícia no último encontro nosso aí no estúdio, foi a reativação do transplante cardíaco, no mês de outubro realizamos dois transplantes, temos pacientes listados, até o final do ano devemos fazer mais transplantes cardíacos e esse encontro ele teve como objetivo capacitar, criar estratégias para que no próximo, a partir de dezembro e próximo ano a gente possa aumentar esse número de transplantes do Estado. Até porque... E para ter transplante tem que ter as doações, então é um assunto extremamente importante e já aproveito para agradecer a mídia, a tarde, ao seu programa que tem levado a mudança dos índices que a gente tem de negativa familiar através da educação e da informação. Exatamente, esse encontro realizado na semana passada teve como um dos objetivos exatamente definir ações que possam impulsionar, fortalecer a vontade das famílias de liberar órgãos, enfim, doar órgãos. Isso porque, inclusive, Heraldo, a Bahia de fato tem uma das maiores negativas familiares. que ações poderiam ser essas para mudar esse cenário, fazer com que as famílias se sensibilizem mais diante da necessidade de doação de órgãos? Primeiro esclarecimento, o transplante é uma ação que é da sociedade, a sociedade doa e a sociedade é beneficiada. É uma atividade médica que a gente não tem como realizar o transplante se não tiver doador. E a sociedade, os pacientes que precisam também são membros dessa sociedade. E é importante a gente informar que qualquer um dos nossos ouvintes agora pode, a qualquer momento, vir a precisar de um transplante. E se a sociedade não doa, a sociedade também não é beneficiada. Então, um projeto importantíssimo é um programa de educação. E não só para a população, mas para os profissionais da saúde também. Então, é importante que a gente tenha sempre esse objetivo de esclarecer. Mostrar que o Brasil tem o maior programa de transplante do mundo, tem uma legislação extremamente rigorosa com relação à distribuição dos órgãos. é um processo em que qualquer cidadão que entre na lista de transplante vai ser atendido exatamente igual a qualquer outro cidadão, independente da condição social, da condição financeira, da formação. Então, é um sistema extremamente respeitado, não só no Brasil, mas também no mundo. Então, educação é a palavra que a gente tem como objetivo de estar trabalhando sempre com a formação dos profissionais da saúde e também da população. E agora, nesse finalzinho de ano, quais são os indicadores da doação de órgãos aqui na Bahia, Heraldo, diante da negativa tão forte das famílias, a fila para receber um transplante hoje está? De que tamanho na Bahia? Hoje temos mais de 3 mil baianos aguardando por um transplante. Temos aumentado o número de doações no Estado. Durante esse ano, a gente já teve 160 doadores de múltiplos órgãos, 700 doadores de córnea. Então, a gente tem aumentado esse número de doadores e, consequentemente, também o número de transplantes. É importante, Jefferson, que a gente informe para a população uma linha de trabalho que a gente está capacitando os profissionais, não só na identificação dos potenciais doadores, aqueles indivíduos que tiveram morte encefálica e que podem doar múltiplos órgãos, mas também na identificação daqueles pacientes que estão hoje com indicação de transplante para que esses pacientes possam ser referenciados para os serviços, serem listados e, consequentemente, serem transplantados. Então, esses indicadores nossos, eles têm sido bastante efetivos. Janeiro desse ano, nós tivemos 84% das famílias que negaram, não autorizaram a doação dos órgãos dos seus parentes. Agora, no mês de novembro, nós tivemos 60% apenas. Então, é um processo que está caminhando de uma maneira efetiva com a conscientização da sociedade com relação à autorização familiar. Daí a importância de a gente estar tocando nesse ponto reiteradamente, não é? A primeira vez que a gente aborda esse assunto, para sensibilizar, sim, cada vez mais as famílias para a importância da conscientização, da doação dos órgãos, não é? Da importância, perceber, de fato, a importância que isso representa e fazer com que as famílias se manifestem de uma forma mais positiva. Heraldo, a gente está na torcida para que, de fato, encontros como esses possam sensibilizar ainda mais. Só para concluir, você disse que o transplante cardíaco passou a ser também, foi retomado aqui na Bahia. Quais são os números que você tem a respeito, Heraldo? Hoje nós temos um paciente que foi listado ontem e, no mês de outubro, realizamos dois transplantes. E o importante é passar para a informação para a população, que esses pacientes foram transplantados com, no máximo, duas semanas de espera. Então, é uma atividade que mostra tanto a seriedade do programa, quanto a resposta que hoje os serviços de transplante estão dando, transplantando esses pacientes o mais precoce possível. Então, o transplante hoje está consolidado, que está caminhando. Os dois pacientes que transplantaram estão evoluindo muito bem. Então, é um resultado também muito gratificante, não só para essas famílias e esses pacientes que foram transplantados, como para a sociedade. E já aproveito para agradecer para todas as famílias que autorizaram a doação, que permitiram que situações como essa possam acontecer e cada vez a gente espera mais frequente na nossa sociedade, no programa de transplantes do Estado. É isso aí, está certo. E muito obrigado, Heraldo. Heraldo Moura, que é coordenador estadual de transplantes, conversando conosco. É isso aí, que as famílias se sensibilizem cada vez mais. E conte com a gente, Heraldo. Um abraço, até uma próxima. Muito obrigado e um abraço a todos os ouvintes. É sempre um prazer. Oito e quarenta e dois agora, aqui na Tarde FM. Transitor